Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós estamos juntos para viver a vida da igreja Ser igreja é um chamado comunitário Não somos chamados a viver isolados uns dos outros Mas o Senhor nos constituiu como um povo Povo amado por ele, povo marcado pela sua graça É assim que nós queremos crescer, conhecer mais E experimentar a graça do amor mútuo, do amor recíproco Quando as pessoas aprendem a dar a vida umas pelas outras Nós nos aproximamos de uma realidade muito importante Em nossa vida de igreja Chama-se Sírio de Nazaré O Sírio de Nazaré é a maior festa religiosa católica De todas as partes, em nosso tempo Não é para nós ficarmos orgulhosos Mas assumirmos como uma grande responsabilidade Não se trata apenas de ter uma presença muito grande do povo Não se trata de nós acolhermos Paraenses e outras pessoas que residem em lugares diferentes Que acorrem a Belém para o Sírio Quando alguém me pergunta se o Sírio é uma grande festa turística Sempre respondo que o turismo Ele vem em segundo lugar No coração do povo paraense O Sírio é em primeiro lugar e fundamentalmente Uma experiência religiosa Todos os contatos com a Virgem Maria E a Mãe de Deus Sempre nos apontam E nos levam a conhecer Jesus A estarmos junto dele A participarmos de sua vida A conhecermos mais o Evangelho Daí a tarefa que nos cabe A todos nós que vivemos juntos o Sírio De experimentar a sua preparação E viver com intensidade Essa dimensão religiosa De uma grande Romaria E de peregrinações que nós realizamos Durante este período que antecede ao Sírio E após o núcleo do Sírio No segundo domingo de outubro Continuarmos a aprofundar A nossa realidade de fé Desejo conversar com você hoje Sobre as peregrinações preparatórias do Sírio Eu explico sempre que o Sírio tem uma moldura A preparação com as peregrinações E depois a quinzena do Sírio E no coração Aquele grande final de semana Que culmina com o domingo Neste ano, dia 14 de outubro As peregrinações em preparação para o Sírio São preparadas A fim de que todas as portas se abram Para a palavra de Deus E a vida da igreja O Sírio Está dentro de um grande quadro Que é a nossa Arquidiocese de Belém Com o seu esforço evangelizador No ano de 2016 A cidade de Belém Completará 400 anos Acontecerá em Belém De 15 a 21 de agosto de 2016 O 17º Congresso Eucarístico Nacional O Brasil todo Acorrerá a Belém Que mais uma vez Se tornará Capital eucarística Do nosso país Porque Belém já foi sede De um dos congressos Eucarísticos Nacionais E este foi celebrado Em 1953 E agora Preparamos-nos Para viver o 17º Congresso Eucarístico Nacional A ser celebrado Em nossa sede metropolitana Da igreja de Belém Em 2016 Até chegar lá A igreja de Belém Fez uma escolha De realizar As peregrinações Do sírio Com uma formação Um conhecimento Oferecido ao povo de Deus A respeito Do catecismo Da igreja católica Neste ano Providencialmente Nós celebraremos O vigésimo ano Da publicação Do catecismo Da igreja católica No dia 11 de outubro É uma quinta-feira Nós temos A apresentação Do manto De Nossa Senhora de Nazaré Temos a abertura Do ano da fé E a comemoração Dos 50 anos Do concílio Vaticano II E 20 anos Do catecismo Da igreja católica Tudo isso Para nós Vivido Dentro de um clima De sírio Portanto Acompanhados Por Nossa Senhora Parece que Maria Tem uma preferência Carinhosa Por nós Quando o Papa Bento XVI Pediu ao proclamar O ano da fé Que o catecismo Da igreja Seja mais conhecido Nós já estávamos Neste processo Até 2016 Através das Peregrinações Do sírio Todas as partes Mais importantes Do catecismo Da igreja católica Terão entrado Nas casas Nos corações Na vida Do nosso povo Como ninguém Resiste ao sírio O sírio Ele vai Como aquela luz E a imagem De Nossa Senhora De Nazaré Este grande Ícone Espalhado Por todas as partes Da nossa igreja De Belém Abre portas Abre portas Dos corações As portas As portas As portas Das repartições Públicas Das escolas De todas as entidades Públicas Todas as portas Se abrem E repito Ninguém Resiste Ao sírio Peregrinação Peregrinação Do sírio Nós temos Um texto Que nos remete Continuamente A palavra De Deus Durante as Peregrinações Que já Começaram A palavra De Deus É oferecida Abundantemente São 15 Encontros Que se realizam Nas famílias Com gesto Muito simpático A família Recebe A imagem De Nossa Senhora De Nazaré E ela Permanece ali Até o encontro Seguinte Depois aquela Família Leva a imagem A outra casa Em cada Encontro Nós temos Uma oração De acolhida Da parte Da família A outra família Que entrega Diz uma palavra Nós refletimos A respeito Da palavra De Deus Nós rezamos Juntos Nós crescemos No conhecimento Da vida Da igreja Aprofundamos O catecismo Da igreja Católica Para que assim Nós Testemunhemos Melhor A nossa Fé Católica Esta É uma Experiência Preciosa Que nós Fazemos Durante este Período De peregrinação Em preparação Auxílio De Nazaré Eu constatei E outra vez Percebo Esta frase Que já tem Se tornado Um verdadeiro Refrão Nas minhas palavras A respeito Do sírio Ninguém Resiste Ao sírio Como eu tenho O privilégio De entrar Em sua casa Em sua loja Em sua escola Em tantos lugares Através da TV Nazaré É uma oportunidade É uma oportunidade É uma oportunidade privilegiada Que tenho hoje De lhe fazer um convite Se porventura Por qualquer motivo O seu coração E a sua porta Ainda não se abriram Para o sírio de Nazaré Para as peregrinações Eu quero que você Se agregue Que você Se ajunte A tantas pessoas Que fazem Esta experiência De abertura Para a vida Da igreja Podemos dizer Que é uma Grande formação Da fé Em andamento Que está Em uma Ebulição Verdadeira E muito positiva No meio Do nosso povo Eu peço a você Que acolha Este presente Um dom Que nosso Senhor Quer conceder-lhe E que Nós temos A certeza Alcançaremos Muito Mais famílias Neste ano Através das Peregrinações Do sírio E a certeza De que mais pessoas Se aproximarão Da vida Da igreja Diga A peregrinação Do sírio Seja bem-vindo Meu irmão Seja bem-vinda Minha irmã Seja bem-vinda A figura De Nossa Senhora De Nazaré Representada Pela sua imagem E mais do que tudo Seja bem-vinda A bendita Palavra de Deus Porque Cada encontro E especialmente Pelo fato De estarmos No mês da Bíblia Cada encontro É sempre Uma oportunidade Privilegiada De conhecimento Cada vez maior Da palavra De Nosso Senhor Conversa com o meu povo Aqui estamos Para Ir juntos Ao encontro De muitas questões Que as pessoas Nos apresentam Perguntas Que me fazem Quando eu estou Nas paróquias Perguntas Que me chegam Através das nossas Equipes Quando estão gravando Os eventos Os eventos Da arquidiocese Perguntas Que as pessoas Nos enviam Por escrito E você pode mandar Através do e-mail Da Fundação Nazaré de Comunicação A sua pergunta As suas sugestões De temas Que venham a ser tratados Aqui neste programa Conversa com o meu povo Há poucos dias O Padre Francisco Sadec Que é o paroco Da paróquia De Nossa Senhora Das Graças De Ananindeua E vigário Episcopal Da região Menino Deus Teve uma pessoa Que chegou perto dele E perguntou Por causa De um evento Que começa Nesta terça-feira Até o próximo domingo Ele perguntou Mas o arcebispo Vai Nesses dias Fechar a arquidiocese E dar atenção Somente a paróquia Nossa Senhora Das Graças A pergunta Era motivada Pelo fato De que De hoje Até domingo Eu realizo Mais uma Das visitas Pastorais Que Dom Teodoro E eu Como bispo auxiliar Ele e eu Arcebispo Estamos fazendo Em nossas Paróquias Neste ano Já fizemos Duas visitas Pastorais Em cada uma Das regiões Episcopais Ainda falta Uma visita Que será feita Por Dom Teodoro De tal forma Que nós Completamos Este primeiro Giro De visitas Pastorais No próximo ano Faremos Outras visitas Pastorais Para encontrarmos Com as comunidades E com as paróquias De vez em quando A gente ouve falar Que os governos Fazem Chamado Governo itinerante Muda a sede Da prefeitura Do governo Do estado Para um determinado Lugar E ali Todo o secretariado Ele funciona Naquele período Num lugar Determinado Nós não estamos Fazendo um Governo itinerante Mas fazemos Uma coisa Que se chama Visita Pastoral Visita Do pastor Visita Do bispo Visita De comunhão Durante Esses dias Eu quero Fazer Com que A paróquia Nossa Senhora Das Graças Experimente Através Da visita Do bispo A realidade Daquele Que é o pastor Invisível Mas o verdadeiro Grande Pastor Da igreja Que é nosso Senhor Jesus Cristo Visita Pastoral É um período De seis Dias Cinco dias Uma semana Segundo as circunstâncias Em que o bispo Passa Visitando Todas as Realidades De uma Comunidade Paroquial Durante esses dias Eu conversarei Com os padres Encontrarei Todas as lideranças Da paróquia Nossa Senhora Das Graças Teremos Em núcleos Pré-determinados Reuniões Com todas As comunidades Desta Grande paróquia Aliás Uma paróquia Que já Gerou Outras Duas paróquias E no futuro Será possível Inclusive Gerar Mais paróquias É a vida Da igreja Que cresce Amanhã Terei Terei com os padres Da região Menino Deus Uma reunião Na qual Queremos ver As perspectivas De futuro Desta grande E importante Área pastoral De nossa Arquidiocese Assim Na visita Pastoral A uma paróquia Eu me encontrarei Também Com os padres Que trabalham Nas paróquias Vizinhas Tudo isso Expressa A pujança A força A beleza Da vida Da igreja Que acontece No meio De nós Trata-se De uma oportunidade Que tenho Para ouvir As pessoas Aquilo que faço Através Deste programa Posso fazê-lo Também Na paróquia Quando vou A visita Pastoral E quantas pessoas Querem encontrar-se Comigo Querem Manifestar A sua visão A respeito Da igreja O seu jeito De conhecer Todas as coisas Que acontecem Eu posso Ouvir As diversas Comunidades Teremos momentos De confraternização Encontrar-me Com jovens Com as crianças Com a catequese Com catequistas Com os movimentos E pastorais De cada uma Das paróquias Aproveito Aproveito A oportunidade Para dizer-lhes Uma coisa Que para mim Também é muito Importante Nesses últimos Dias Muitas pessoas Têm observado Que nem sempre Conseguem Falar com os Bispos O desejo Daquelas audiências E de conversas Pessoais Eu posso dizer-lhes E falo também Em nome de Dom Teodoro O quanto Para nós É importante Quando atendemos Diretamente As pessoas E queremos Sempre fazer isso Durante esse período Especialmente Esse tempo Que antecede Auxílio E também Com essas outras Atividades Como visita pastoral E tantas Outras atividades Eu devo dizer-lhes Que se torna Às vezes difícil Não por Má vontade Da parte Dos bispos Mas Graças a Deus Pelo fato Da agenda Estar repleta De encontros De atividades De diálogos De visitas Pastorais De celebrações Do sacramento Da crisma São coisas Magníficas Que nós Temos a oportunidade De realizar Não os bispos Sozinhos Mas junto Com os padres Com os religiosos As religiosas E com todo O povo de Deus Por falar Em pujança De vida De igreja No último Na última semana Final de semana Os bispos De todo o Regional Norte 2 Se encontraram Aqui em Belém Houve também Uma reunião Do conselho De pastoral Do Regional Norte 2 No último final No último final de semana Aconteceu A assembleia Da conferência Dos religiosos Do Brasil Do regional Norte 2 Foi reeleita Como presidente A irmã Zenilda Que é a presidente Da CRB Estava Presente Conosco Uma preciosidade Da vida Da igreja Irmã Mária Que é a presidente Nacional Da conferência Dos religiosos Do Brasil Dessa forma Você pode sentir Todas as coisas Que acontecem Os religiosos E as religiosas Que nos trazem As notícias Da vida de igreja E que voltam Para os lugares Onde trabalham E uma religiosa Dizia No domingo Quando fui Celebrar a missa De encerramento Na conferência Dos religiosos Do Brasil Em sua reunião Ordinária E letiva Uma religiosa Dizia Eu volto Para casa Depois de uma Assembleia Como esta Reforçada No meu desejo De servir No meu impulso Missionário É assim que a igreja Caminha É muito bom Nós temos esse gosto Pela vida da igreja E que dizer Dos catequistas Há pouco tempo No final do mês De agosto Tivemos O congresso Arquidiocesano De catequese Segundo congresso Arquidiocesano De catequese E agora Neste final De semana Vai acontecer Em Castanhal No cenóbio Da transfiguração O encontro Que é o congresso Catequético Do regional Norte 2 Catequistas De todas As nossas Dioceses Ali Estarão Refletindo Compartilhando Experiências Sobre um tema Muito importante Igreja Casa Da iniciação Cristã Se algumas Pessoas Podem olhar Para a prática Religiosa E pensar Que esta Se encontra Em extinção A nossa visão É totalmente Diferente Nós percebemos Uma igreja Que vai chegar Cada vez mais Perto das pessoas E aproximando-se Das pessoas Criando Novas Comunidades Envolvendo Nas paróquias Que são Organizadas Nas diversas Dioceses Nos movimentos Eclesiais Nas grandes Pastorais A vida Da igreja Se manifesta Não posso Deixar De expressar Também A grande Expectativa Que vivemos Neste período O próximo Mês de outubro Haverá A peregrinação Da cruz Da jornada Mundial Da juventude Pelo nosso Regional Norte Dois estados Do Amapá E do Pará Em Belém A cruz Que o Beato João Paulo II Quis que rodasse Pelo mundo inteiro São muitos Os países Que já foram Percorridos Por essa cruz Que é acompanhada De um ícone De Nossa Senhora Que o Papa Entregou A juventude Para rodar Pelo mundo afora Nos dias 18, 19 e 20 Esta cruz E o ícone De Nossa Senhora Estarão Aqui em Belém A recepção Será no dia 18 A cruz Chegará A Belém Vinda de Macapá E será acolhida E percorrerá Nos dias 18 e 19 As diversas Regiões A Nossa Arquidiocese E no dia 20 A Romaria Da Juventude Dentro da Quinzena do Sírio Acontecerá Dentro dessa Bonita Perspectiva Do chamado Show Bote Fé Dia 20 De meio dia Para tarde Belém Os outros municípios A Nossa Arquidiocese E certamente Muita gente De fora Todos estaremos juntos Apoiando os nossos jovens Acompanhando-os Indo com eles A essa Romaria Da Juventude Podem vir Jovens de todas as idades Neste ano A Romaria Da Juventude Vai se enriquecer Com toda a população Da Nossa Arquidiocese Dessa forma Querido irmão Querida irmã Você entende O quanto Eu quis começar A série de programas Dessa semana Expressando essa beleza Este ânimo Da nossa vida de igreja Da qual você também participa Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém